Se tem uma coisa que esses gamers fanáticos sabem fazer de melhor é fazer speedrun Com certeza uma das coisas mais fascinantes também de assistir né O jogo ali que você demorou horas e horas e semanas pra zerar O cara vai zerar o jogo em uma hora O cara vai zerar o jogo em meia hora Tem gente que já zerar um jogo de 10 horas em um minuto É loucura mesmo né Que nem Dark Souls, tem muita gente que faz isso com Dark Souls E bem, a gente teve um speedrunner aí chamado Mrgymnast86 Que ele zerou o novo Zelda Tears of the Kingdom em apenas 94 minutos né Que isso dá cerca de uma hora e trinta, uma hora e meia de tempo aí de jogo E cara, a gente precisa falar sobre isso aqui nesse vídeo Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal Me seguir lá no Insta, tem umas coisas lá que eu posto que eu tenho certeza que você vai curtir E também não esquece de deixar o like e ativar o sininho rapaziada Ativa o sininho por favor pra ajudar aqui o canal E ativar as notificações pra você receber meus vídeos em pronta e alta qualidade E você ser o primeiro a ver Pra você vir aqui no vídeo e comentar first hein Tamo junto Cara, eu gosto muito de speedrun cara Mas eu gosto da speedrun porque eu acho engraçado O cara fazer várias coisas mirabolantes no jogo Que eu me matei pra dominar em 10, 20 horas O cara vai lá em 2, 3 minutos Me mostra coisas do jogo que eu não tinha prestado atenção Que eu poderia fazer pra tornar a minha gameplay mais fácil ali Eu adoro speedrun por causa disso cara Tem muita gente habilidosa Mas com certeza as speedruns que eu mais racho o bico Que eu rio muito São as speedruns de Dark Souls cara Cara, as speedruns de Dark Souls são as mais engraçadas mano Porque os caras eles simplesmente zeram de tudo Zerando o jogo com o personagem de cueca até o final Zerando o jogo com um ovo com uma colher na boca né O cara com uma colher equilibrando um ovo com a colher Cara, loucura E né, tava demorando até né Mas um cara simplesmente fez um speedrun de Zelda Tears of the Kingdom Em uma hora e meia né 94 minutos exatamente No mesmo dia que o jogo lançou cara Olha que loucura Bem que eu falei pra vocês no vídeo aqui hein Recentemente Cuidado com os spoilers rapaziada Porque no mesmo dia que saísse o jogo Ia ter algum maluco aí pra fazer isso Eu sabia, tinha certeza Tinha certeza Tem maluco pra tudo velho E não podia faltar né Não podia Eu acho que tava até demorando pra sair uma notícia dessas né E bem O speedrunner Mr. Gymnast zerou Zelda Tears of the Kingdom no Nintendo Switch Em apenas 94 minutos E ele conseguiu essa proeza no mesmo dia do lançamento do jogo cara Ou seja Ele não tinha referência nenhuma de gameplay pra ver A gente não sabe até então também né Se ele já tinha estudado um jogo Se ele já tinha estudado o jogo na época do vazamento que teve né A gente sabe que pouco mais de 15 dias antes de lançar o jogo Zelda simplesmente vazou né A gente já tinha esse jogo aí na internet Em vários emuladores por aí Então a gente não sabe o nível de familiaridade Que esse jogador aí já tinha com o jogo Ou seja Ele simplesmente é muito fã de Zelda Era craque do Breath of the Wild Chegou no Tears of the Kingdom arregaçando já E cara Achei muito massa velho Vou deixar até o link dessa speedrun aqui na descrição Se você quiser assistir Se você quiser ver essa proeza aqui que o cara fez né Porque mano Cara achei sensacional Speedrun é uma coisa outra difícil E ele ainda fez a speedrun na modalidade N% né Que significa em qualquer circunstância né Fazer o speedrun do jogo em qualquer circunstância Em qualquer porcentagem Em tudo Ou seja Aproveitando de bugs Aproveitando de glitches Aproveitando de tudo Falhas do game Pra terminar o game o mais rápido possível Só que nessa modalidade de speedrun A gente precisa dizer que não pode ter Nenhum cheat Nenhuma trapaça Nenhuma ferramenta externa sendo usada Tem que ser o jogo base Só que se o jogo base Tem algum glitch bug Você pode acabar usando Porque tá ali no jogo E cara achei muito massa Mano esse cara aí merece Meus parabéns Vou até bater palmas aqui Palmas virtuais Para esse Esse cara aí Para esse speedrunner Porque meu Deus velho Esse cara é guerreiro E você aí O que você acha de speedruns? Não esquece de comentar aqui embaixo também Porque cara Eu racho o bico com isso velho Eu vou deixar o link aqui Dessa speedrunner Para tu assistir Para tu ver aí E dar risada também Com o meu day E claro Cuidado com os spoilers rapaziada Cuidado com os spoilers E é isso rapaziada Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Deixa o like Comenta aqui embaixo O que você acha disso Se você também acha engraçado Fazer speedrun E bem Não esquece de comentar aqui E compartilhar com seus amigos Não esquece de ativar o sininho também Por favor Dessa moral no canal E me segue lá no Insta Eu acho que tem coisa lá Que você vai curtir Beleza pessoal Até a próxima